Pessoal, eu estou na Roda Gigante de Foz do Iguaçu. Essa Roda Gigante existe mais ou menos, já que ela está em funcionamento, há uns dois anos. A Simone Cavalcante, que está aqui comigo, e ela que responde por tudo isso, ela estará falando para vocês. Simone, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então tá bom. Simone, fala um pouquinho para a gente a respeito disso tudo. Gente, é a primeira vez que eu estou em uma Roda Gigante, tá? Se eu começar a gritar aqui, vocês não reparem. Mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. E a nossa Roda Gigante, a Yupp Star, ela tem 88 metros, tem 36 cabines, e todas as cabines são bem climatizadas. Você viu que o tempo aqui de Foz é quente, porém o ar-condicionado está bem... É bem gostoso, bem arejado. Então assim, a gente tem, o passeio em si demora aproximadamente 20 minutos, então é assim, é bem tranquilo. Você consegue ver toda a experiência, tanto do Rio Paraná, do Rio Iguaçu, do Encontro das Águas, ter o acesso às três pontes, você consegue visualizar, complementar tudo isso, contextualizar, na verdade, tudo isso com essa experiência que é em 88 metros de altura. E cada cabine comporta de seis a oito, até oito pessoas. Não, estou vendo que as cabines são bem confortáveis, com o ar, está bem geladinho, mesmo com o sol batendo na gente, mas está bem geladinho, é bem gostoso, é bem atrativo. É bem, é uma experiência única, a gente fala que você tem a possibilidade de ver os três países ao mesmo tempo das alturas, e isso é uma experiência única, né? Verdade. Porque são lugares diferentes, é uma coisa que você consegue ter essa amplitude toda, como é a cidade de Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Então você consegue ver esses três marcos dentro dessa experiência desse passeio. É legal isso, porque se você vem em uma turma de amigos ou vem em família, comporta para todos, né? Na cabine. Sim, nós temos também a possibilidade... E a paisagem, ó, gente, é show de bola. A gente também tem a possibilidade de ter um espumante dentro da cabine. Então a gente, igual que é fazer um brinde, pedido de casamento, brindar a vida, que isso é incrível, né? Então tem sim essa possibilidade dentro da cabine. Se você quiser, você pode estar comprando ali os quitudes e também uma pipoca, um sorvete, qualquer coisa. Sem restrições. Sem restrições dentro da cabine. Por isso que fala que é o passeio da felicidade. Isso mesmo. Simone, nós temos a ponte que é maravilhosa a gente vendo daqui, que também é nova. Sim, faz pouco tempo que ela foi construída e também inaugurada. Porém, ainda não tem acesso devido... Falta terminar. Ah, sim, 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 sim. Falta ainda. Ela não está prontinha. Mas é linda, né? Linda. E tem a iluminação também. Tem dias que eles colocam... Tanto a parte do Brasil, quanto a parte do Paraguai. Simone, essa roda gigante, ela fica em funcionamento 24 horas. Na verdade, a gente começa o horário da operação a partir das 10... Tem dias que são 10 ou até... A partir do meio dia, vamos colocar assim, até as 8 da noite. Então, de segunda a segunda, ela fica nesse horário. Então, a gente tem a possibilidade de ter essa experiência durante esse período. Porém, de quinta a domingo, nós temos musical vivo. E lembrando que não é porque comprou o ingresso uma vez que eu vou poder andar na roda gigante somente uma vez. Pode andar várias vezes que você quiser. Não tem problema. A partir do momento que você desembarque da cabine, enfrente a fila e entre novamente para ter outra experiência. Porque aqui, o pôr do sol é incrível. É muito bonita, gente. Mas eu estou amando isso. É muito bonito mesmo. Gente, vale a pena. Vamos imaginar que eu tenho muita vontade, claro, de estar na roda gigante. De estar aqui na cabine como nós estamos. Eu tenho essa vontade. Mas eu tenho medo. Alguma coisa vai me dar um medo. Tem muitas pessoas que têm medo de altura. E daí dá aquele pânico. E daí? Tá. Vamos imaginar que tá bem em cima. Lá no topo. Nós temos a parte a qual se a pessoa passar mal e tudo mais. As cabines, elas têm a parte de som. Então, tem a possibilidade... Tem sensores. Tem sensores. Na verdade, assim, você pode estar ligando na nossa central. Aí, automaticamente, a gente acelera o processo para a pessoa sair o quanto antes. Mas toda a nossa equipe, ela tem um treinamento direto para poder ter, caso ocorra essa situação, para poder dar a resposta mais rápido possível. Ótimo. Agora, vamos partir para uma situação que eu não posso deixar passar. Dias das mães. Ótimo. Bem lembrada. Tem alguma coisa especial aí para o Dias das Mães, não tem? Sim. Nós estamos com uma promoção, comprando no site, de forma antecipada. Então, assim, comprando no dia, tem essa promoção? Não. Isso, local. Local. O pessoal de Foz. Então, o pessoal que o filho ou o esposo queira fazer, trazer uma experiência diferenciada para a mãe. Então, tem essa possibilidade de comprar no site, de forma antecipada. Compra um e ganha o ingresso do Dias das Mães. Então, aí, a mãe vai ter a experiência de ver tudo isso e não vai pagar nada a mais, a não ser que tenha um ingresso pagante. Então, assim, filho ou esposo que trouxeram aqui, então a mãe vai ter o acesso e o Piscara Roda Gigante e ter essa visão privilegiada de Foz e dos outros países ao mesmo tempo. Vale a pena, gente. Então, vem para Foz do Iguaçu e não deixe de conhecer a nossa Roda Gigante, que é um espetáculo, um passeio maravilhoso e inesquecível.